Gente, olha, a partir dessa semana, segundo o decreto da nossa, da Prefeitura de Teresina, o uso de máscaras ao ar livre não é mais obrigatório, certo? Dependendo de algumas situações, dependendo de alguns lugares, tem-se que usar sim a máscara. Mas a nossa amiga Lalesca Setuba, uma das melhores repórteres do estado do Piauí, foi conversar com a população sobre o assunto. Coloca na tela, Rafael, por favor. A flexibilização das máscaras começou nesta segunda. A gente foi ao centro da capital e percebemos que a maioria das pessoas não tiraram a proteção do rosto e ainda não se sentem seguras em ficar sem. Eu creio que depende muito da pessoa, cada um, entendeu? Eu quero me proteger e devo proteger você. Tipo, eu estou aqui sozinho, nesse ambiente aqui, se eu estiver sozinho, eu posso ficar sem máscara. Mas a partir do momento que eu estou em contato com alguém, creio que não, ainda não. É muito precoce ainda, entendeu? Eu sou a favor de que seja isso mesmo, que façam isso, que exatamente as pessoas... Se ele já mandou passar, mandou dizer que era para tirar a máscara, então tem que tirar. Agora eu não vou tirar agora, eu esperar os outros tirarem, vou olhar para os outros também. Eu acho que a gente deve usar, não é? Até mais uns quatro meses, mais ou menos. Não é bom, não é bom deixar de usar. Por quê? Porque ainda tem perigo, ainda, né? Eu acho assim, eu vou continuar usando. Eu acho errado isso aí. Mesmo sendo minoria, algumas pessoas acham que não tem problema ficar sem máscara em locais públicos. Eu acredito que tem problema, porque o vírus está no ar, né? Então, a gente ainda não está totalmente imunizado. Então, é risco ainda. E não era correto ter liberado. Ah, eu estou tratando sem máscara, mandando. Então, né? Porque não respeita. O decreto foi publicado no dia 7 de março e autoriza que as pessoas podem ficar sem máscaras em ambientes abertos, em ambientes públicos, como praças. Mas não autoriza que as pessoas fiquem sem máscaras em ambientes como arquibancadas, shows e até transportes públicos. Em ambientes fechados, a orientação é que o uso da máscara seja mantido, porque o risco de transmissão é muito maior. Em ambientes abertos, em caminhadas, em regiões onde tem boa circulação de ar, aí sim podemos deixar de usar a máscara seguindo as orientações dessa medida proposta pela Prefeitura Municipal de Teresina. Mesmo com a flexibilização, é necessário continuar com as medidas de prevenção contra a Covid, para que não tenha alteração nos números de infectados. Segundo o consenso mundial, estamos sim vivendo um momento adequado para fazermos a flexibilização. Vários países já tomaram essa medida e não tivemos um efeito rebote, ou seja, não tivemos um aumento considerável no número de casos. Mas temos que ter cuidado, cada local é um local diferente e temos que observar as circularidades aqui do nosso país, especialmente de Teresina. Então vamos ter cuidado, vamos usar as máscaras em redes fechadas e vamos aguardar a evolução dessa medida. Gente, é o seguinte, eu acho que o usar ou não depende hoje, na situação que a gente se encontra, depende de cada um. Hoje foi liberado o uso, mas o usar ou não acho que depende da sensibilidade de cada um. É opcional, digamos assim, cada um fazendo a sua parte, com certeza as coisas acontecem de uma forma melhor. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.